Vamos lá tomar uma lá no bar Uau, é o bar Olha a pegada arabe Shake, 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 vou lhe rabar Já lhe rabei Shake, 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 vou lhe rabar Já lhe rabei Shake, 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 vou lhe rabar Já lhe rabei Shake, 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 vou lhe rabar São os meus amigos arabes Eu fui convidado pra conhecer a Arábia E lá me apaixonei por uma gringa louca Fomos pra Dubai, pega uma onda Nós dois do iate, toma do corona Só no cartão, sem limite, curtindo com a gringa Se liga, olha o kit, Ferrari, Mustang, fumando narguile Eu e os meus amigos árabes Só no cartão, sem limite, curtindo com a gringa Se liga, olha o kit, Ferrari, Mustang, fumando narguile Eu e os meus amigos árabes Shake, 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 vou lhe rabar Já lhe rabei Shake, 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 vou lhe rabar Já lhe rabei Shake, 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 vou lhe rabar Já lhe rabei Shake, 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 shake São os meus amigos árabes Eu fui convidado